Flores de maio, sol de verão Primavera está chegando O fim da solidão O pardal enquanto casa Não adoria a mim para si E os teus altares Nuvens e raios sobre o sertão Avisa lá que está chovendo O fim da sequidão Eis ainda que a gente conseguiu Sobreviver nada Que Deus mandou a chuva Primavera e verão No outono e inverno O Senhor é o meu pastor Na alegria e na dor Eu confio em Ti, Senhor Nada vai me separar do Seu amor Nada vai me separar do Seu amor Oi pessoal, passando por aqui, numa manhã bem gostosa, de muita chuva aqui no Rio, friozinho bom Então, estamos no meio da primavera, do outono, do outono, estamos no meio do outono Sentindo a presença de Deus Nós estamos no outono? Outono, estamos no outono, exatamente Sentindo a presença de Deus aqui em casa Fui lá no quarto do meu filho agora Pegar o controle do ar-condicionado Eles perdem, né? Aí eu fui buscar ali Ver meu filho e agradecendo a Deus Pelo dom da vida, pela graça dele sobre nossas vidas Agradecendo a Deus por estarmos vivos Num tempo tão desafiador E orando Para que cada encontro nosso seja um encontro especial De renovação espiritual, de encontro com Deus Eu sempre volto na minha trajetória com a igreja De uma forma geral Que é, na verdade, uma experiência minha Que acaba se tornando experiência de outras pessoas, como eu tenho falado Às vezes eu estou aqui no meu piano e estou fazendo as minhas orações com o piano Eu estou aqui sentindo cada nota E às vezes é só isso que fica A presença dele E às vezes daqui vem uma palavra Vem uma expressão de gratidão, de súplica De clamor, de intercessão Isso vem em forma de música Mas não é só uma música É uma linguagem com Deus Como uma música acredita só um pouco mais Que tem muita gente cantando Era só uma oração E se tornou Uma possibilidade para muitas pessoas Que Deus te abençoe nesse dia Te renove na presença dele, irmão Paz Tchau Tchau Obrigado.